Começou a gravar Começou a gravar, mãe Pode sentar as duas Ah, já vou sentar Eu não entendi nada Como é que é o nome? Maria Eduarda e Isabela Positivo, são elas É meu pai Pode erguer as pernas? Bom paciente Mano, cuidado Ai, senhor Seu um pai Você vai te dar uma Porra Oh, oh Minha 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 Meu pai é negro, foi 1 minuto e 15 segundos Parou?